Olá, como vai você galera e galera do meu canal do YouTube? Aqui me fala o Mr. Loki e galera, vamos fazer mais um vídeo de The Magic e vamos falar agora sobre os decks de Commander de Kamigawa Neon Dynasty. Pra quem não sabe, nos últimos tempos é lançado junto com cada expansão, cada nova coleção de cartas, decks pré-construídos de Commander dessa coleção. A proposta é você comprar um deck pronto, que já pode jogar o modo de jogo Commander, mostrando um pouco das mecânicas e cartas dessa nova coleção, pra você se interessar pra coleção, comprar mais cartas separadas da coleção, pacotinhos e tudo mais. Em Kamigawa vamos ter dois decks, vamos falar rapidamente sobre cada um dos decks, vamos ver se eu consigo fazer um vídeo pra cada deck ou um vídeo pros dois decks, vamos dar uma bisoiada, só explicação rápida pra quem não joga Magic. Commander é um modo de jogo de Magic onde você tem que ter uma carta lendária com o seu comandante, que seria tipo o líder do seu baralho. E todas as outras 99 cartas desse deck, totalizando 100, tem que compartilhar cor e estratégia com o comandante. Então vamos dar uma olhada nos decks que saíram as cartas. O primeiro deck se chama Upgrade Unleashed. Não tem nome em português ainda, mas deve ser tipo o Despertar do Aprimoramento, ou alguma coisa assim. E esse aqui é o comandante, o Shishiro, a Lâmina Despedaçada. Quatro manas, um verde e um vermelho. Criatura lendária, Cobra Samurai. Toda vez que uma aura ou equipamento entra no campo de batalha sobre seu controle, cria uma ficha de espírito vermelha 2-2 com ameaçado. Então isso é interessante. Então se você descer uma aura ou equipamento, que são tipos de cartas, você vai criar um token com ameaçado. Isso é uma coisa legal. E no início da etapa final, coloque um marcador mais um, mais um, para cada criatura modificada que você controla. Isso é um termo novo nas mecânicas de Kamigawa, onde modificado é toda criatura que sofreu alguma modificação de alguma maneira. Pode ser por marcador, pode ser por aura, pode ser por equipamento. Até explica aqui no Commander. Então é uma criatura que vai criar token, e vai aprimorar todo mundo que já está ficando mais forte. Seria mais interessante se ele mesmo botasse um marcador mais um, mais um, para ele mesmo modificar a criatura e ele aprimorar. Porém, criar token também é uma coisa muito bacana. O deck tem 28 criaturas. A primeira criatura é ancião da tribo Sakura. Sacrifica ele e procura um terreno básico para o baralho. Uma carta de ramp básica, muito bacana. E aqui também mostra os preços dessas cartas. O próximo é uma das novas. Orochi da Custódia da Fusão. Você gira o Orochi, você ganha um de mana verde. Se ele estiver modificado, ele vai gerar duas mana verdes. Então se ele estiver com um equipamento, um modificador, ele vai gerar duas mana em vez de um. Temos o Protetor Primevo. 11 manas por um 10-10. Ele tem a habilidade que cada criatura que os seus oponentes controlam, custa um a menos para ser jogado. E quando ele entra no campo de batalha, coloca um marcador mais um, mais um em cada criatura. Então se você está enfrentando um game que foca um monte de token, você desce ele por um mana e todos os bichos ficam mais fortes. A próxima é a Campeã Lambolt. As criaturas com um poder menor que o dela não podem bloquear ela. E então, às vezes que outra criatura entra no seu campo de batalha, ela ganha um marcador mais um, mais um. Então é interessante que então, às vezes que entre uma outra criatura, ela se fortalece. Então ela mesmo se modifica. Esmagador Taurino, Morfolóide, todo tipo de criatura. Então, às vezes que você conjurar uma mágica, coloque um marcador mais um, mais um nele. Então a mesma coisa, se você jogou uma outra mágica, o Esmagador Taurino se modifica. Fertilídeo, ele entra com dois marcadores mais um, mais um. Então lembrando, uma criatura com marcador é modificada. O Fertilídeo é 0-0. Então ele já entra modificado, porque ele entra com dois marcadores. E ele tem a habilidade que você paga dois de mana, retira o marcador dele, e ele procura um terreno e coloca no campo. Tem um combo muito legal dele com o Sábio da Evolução. Quando entra um terreno no campo, o Sábio da Evolução dá mais um marcador para qualquer tipo de marcador que você tenha no campo. Então tem meio que um combo dele com o Fertilídeo. O Fertilídeo paga duas manas, pega um terreno e bota no campo, tirando o marcador dele. E o Sábio da Evolução devolve o marcador. É meio que um combo legal. Isso é interessante, porque atiçar é fazer uma criatura lutar, mas não contra você. Então se você bota essa formiga no final do seu turno, o jogador decide se quer melhorar suas criaturas, mas em troca eles são obrigados a atacar, menos você, ou não coloca. Isso é uma coisa muito bacana, essa ideia aqui da formiga. Grungule generoso, cada criatura que precisa controlar que não seja humano, entra no campo de batalha com o marcador mais um, mais um. Então é uma criatura com verde e vermelho que quando entra no campo vai dar marcador. Temos uma das cartas novas, Comainu Battle Armor. Ela tem ameaçar. A criatura equipada ganha mais dois, mais dois e ameaçar. Isso parece uma armadura do Sanseya. E sempre que a armadura ataca, ou uma criatura equipada com ela ataca, o jogador defensor toma esse dano de acordo com a cada uma dessas criaturas. Certo? Então é assim, por exemplo, se você ataca com ela no jogador alvo, 2-2. O jogador tomou esse 2-2, todas as outras criaturas dele vão tomar 2-2. Então se você equipar essa armadura, sei lá, num 7-7, ele vira 9-9. Se o 9-9 acertar o oponente, todos os criaturas daquele cara tomam 9-9. Então dá pra ser uma remoção de mesa, a carta deve ficar bem cara com o tempo. Aqui, Kosei, Penitente, Warlord. Ele tem a habilidade, quando ele estiver encantado e equipado com o marcador, que seria modificado, e ele causar dano de combate a um oponente, você vai comprar aquela quantidade de cartas que ele teve de modificação. Então, por exemplo, se ele é 0-5 naturalmente, mas você colocou mais 2, mais 2, da armadura de cima, ele causar 2 de dano, você vai comprar duas cartas quando ele causar 2 de dano. Próximo é o Krenko! Chefão da Rua Estranho! Desde que o Krenko o ataca, coloca o marcador mais 1, mais 1 nele, depois cria um número de Goblins, 1-1, com igual ao poder dele. O meu irmão tem um deck de Goblins focado no Krenko, que a gente fez em live o deck dele, pra quem não segue aqui as lives do canal. E esse Krenko é muito legal, porque você ataca, que você cria um monte de Token, e os Token vai se fortalecendo, então, pro deck se posiciona bem. Tem o Rishkar, quando ele entra em troca de batalha, coloque o marcador mais 1, mais 1, até 2 criaturas alvos, e as criaturas... cada criatura tem a habilidade de você virar e pagar 1 de mana, então, boa habilidade. Anseão Esquecido, eu adoro essa carta, sempre que um jogador jogar uma mágica, ele ganha o marcador mais 1, mais 1. No início da sua manutenção, você pode distribuir os marcadores mais 1, mais 1, pra qualquer outra criatura. Então, você pode fazer no começo do seu turno, todos os bichos têm o marcador. Aí, tendo um marcador, o comandante vai dar mais um marcador. Arrasa Quarteiroz Goblin, 2 mana, sacrifique ele. Sacifique um terreno e coloque um marcador nele. No início e final do turno, se ele causar dano de combate ao jogador, coloque o marcador mais 1, mais 1, igual ao dano que ele causou. Ah, interessante. Então, por exemplo, ele é 3, 4. Ele causou dano nesse turno, 3 de dano. No final do turno, ele vai ganhar 3 de marcador mais 1, ele ganha o marcador de acordo com o dano que ele causou. Bem, esse aqui é o segundo comandante, onde esses deck tem dois commanders. E o Kai Materfactory Calm, criatura lendária e espírito, 4 mana sendo um vermelho e um verde, e talidade um pouco estranha. No final do seu turno, atice cada criatura que seus oponentes controlam que estejam encantados por uma aura do seu controle. Depois, coloque um marcador mais 1, mais 1 nele pra cada criatura atiçada. É o que? Se você colocou várias auras nos oponentes, essas criaturas com aura são obrigadas a atacar, e ainda você ganha um poder de acordo com o cara criatura atiçada. É uma estratégia estranha, tem que ser muito específica, é muito estranho estar nesse deck aqui. Só se nos encantamentos tem muita coisa disso. Mas vamos passar aqui pra próxima. Rampard Rejuvenator. Quando ele entra no campo de batalha, ganha com dois marcadores, então ele já entra modificado. Quando ele morre, você procura XTN nos básicos, igual ao poder dele. Então é uma rampa e muito bom. Robô Guio é de Tawashi. Ele entra no campo de batalha com o marcador mais 1, mais 1, e você coloca o marcador mais 1, mais 1 na criatura alvo que você controla, então nem precisa ser nele. Por quatro manas, vira, compre uma card, e essa habilidade custa um a menos pra cada criatura modificada que você controla. Então você pode pagar nada, vira ele e comprar uma card, dependendo da situação. Tanook Transparente. Transpandescente. Isso aqui é muito bom. Quando ele estiver equipado numa criatura, ou ele ou a criatura causar dano, você ganha aquela quantidade de dano em mana verde, e você não perde essa mana. Então, é uma habilidade muito forte, desse aqui, porque vocês estavam perdendo já. É uma habilidade muito forte, tudo bem que o verde não precisava de mais mana, mas tem mais mana pra verde. O Lustart, Raid Seed, verde e vermelho, Coreitor no Cabo de Batalha, coloque o marcador mais 1, mais 1 pra cada outra criatura verde que você controla, verde e vermelho. Ah, interessante, você coloca o marcador mais 1, encara a criatura vermelha e verde. Se a criatura for vermelha e verde, ganha dois marcadores. Com 1 de mana, remova o marcador dele e escolha onde. Ele pode causar 1 de dano ou criar um saprófita. Ancedante, a Colet, ela entra no campo de batalha, você coloca o marcador mais 1, mais 1 nele pra cada marcador mais 1, mais 1 que você tem nas outras criaturas. No começo da sua manutenção, dobre o número de marcador mais 1, mais 1 dele. Então, tipo, ele é um bicho forte. É, boi de águas, esse bicho é caro, não é nem das coleções, é muito caro esse bicho, é. Quando ele entra no campo de batalha, descarte sua mão e compre 3 cartas. E você tem escapatória 2, você exila 8 cartas no cemitério e ele volta com o marcador. Tipo, é um bicho que você vai descendo no campo e vai descartar sua mão. Se você tiver um bicho e uma carta na sua mão, joga a carta fora e compra 3 novas. Guardião Leal, atropelar tenente no início do seu combate, no seu turno, que você controla o seu comandante, coloque o marcador mais 1, mais 1, encara a criatura. Então, é um bicho bem forte, já que comandos vai estar com o seu comandante. Cami of Celebration, ou celebração do Cami, o Cami da Celebração. Sempre que uma criatura modificar e atacar, exile a carta do túmulo e subaralho, você pode jogar essa carta nesse turno. Aquela vez que você consegue ter que conjurar uma carta exilada, coloque o marcador mais 1, mais 1 na criatura alvo que você controla. É uma carta interessantíssima. Eu acho que até sem um de um deck eu posso botar essa carta. Limoácido, clássico, entra no campo e destrua, artefato, encantamento ou terreno alvo. Akibera o guarde. Sempre que uma ou mais criatura modificada se você controla, atacar, desvie todas as criaturas modificadas que você controla. Depois, tem uma rodada de ataque adicional. Meu amigo! Só pode usar uma vez por turno. Não tem problema. Olha esse bicho, velho. E ele é um samurai. Tem muito trigger de samurai e ele é um 6-6, cara. Nossa, eu não gostei dessa arte. Antes, achei forte demais esse bicho. Hidralíngua de chicote. Ela tem alcance quando entra no campo de batalha e destrua todas as criaturas com voar. Ok. Básico, né? E coloca o marcador mais um, mais um pra cada criatura destruída dessa maneira. Caraca, é uma limpeza mesmo pros caras que gostam de bicho que voa. Behremote, quebra lança. Ele é indestrutível. Você paga um de mana uma criatura com menos de 5 que é destruída. Paga um de mana e a criatura com um poder menor que 5. Paga um de mana e a criatura maior que 5 do seu campo é indestrutível. Gostei. Arranhação ambulante 8 mana por um 8-8. Essa mágica costuma menos pra ser conjurada pra cada criatura modificada que você controla. Meu amigo, que bicho roubado. Ele tem atropelar e tem existência magia quando já desvirar. Então, tipo, você atacou ele e tem existência magia. Aí, vamos pras mágicas. Acabou as criaturas. Vamos pras mágicas. São 16 mágicas. Fura implacável. Encante a criatura. Sem que aquela criatura atacar cause X de dano à criatura defensora sendo o X o número de card da sua mão. É um encantamento aura bem poderoso. Sylph Guard. Coloque o marcador mais um, mais um em cada criatura que você controla sendo o X do valor. Então, você vai pagar um de mana e X de qualquer outra cor. E esse valor de X é a quantidade de criatura que vai ganhar marcador mais um, mais um. E as auras, equipamentos e criaturas modificadas que você controla tem essência magia. Então, é uma instantânea que vai proteger seus bichos e fortalecer seus bichos ao mesmo tempo. É Smoke, Spirit, ID. Você paga a mesma coisa. Um vermelho e X de qualquer outra cor. Interessante. Você cria X auras anexadas a X criaturas sendo X o mana que você paga. E essas auras ficam encantadas na criatura e ela tem, e até escrito sempre que a criatura encantada morrer causa um de dano ao seu controlador. E depois cria uma ficha de tesouro. Então, tipo, se você já é 6 bichos pagar 6 mana vai criar 6 auras e os 6 bichos estão modificados e isso vai fazer mana no final disso. Então, você vai recuperar a mana depois. Mas vai tomar dano em troca. Crescimento exuberante básico, 2 mana pega um terreno básico e coloca no campo de batalha. Tempestade, estrela, 2 mana e X e tempestade, estrela, causa X pão de dano a cada criatura. Isso é uma má estrontânea, limpeza de mesa muito forte. É um real? Caraca! Alcança o Kodama, 3 manas, pega 2 cartenas do seu baralho e coloca em um campo e uma na sua mão. Distorção caótica, o dono da permanente alvo embaralha no próprio Grimório depois revela o card do topo do Grimório. Se for um card permanente coloca ela no campo de batalha. Então, tipo, se vai devolver uma criatura, pode ser só para o oponente para o baralho, embaralha, mostra o topo. Se for uma permanente, bota no campo. Fera interior, destrua o permanente, crie um bicho 3-3 fera. Muito bom essa carta também. Percepção do caçador, escolha uma criatura alvo que você controla e toda vez que ela causar dono de combate ao jogador ou ao Plane Walker, você compra aquela quantidade de cartas. Nossa, essa é uma carta muito boa para os 30 centavos. Dizimar, destrua o artefato alvo, a criatura alvo, o encantamento alvo e o terreno alvo. Então, você é obrigado a destruir tudo isso, não é até. Ah, estava importando aqui. Certo. Então, vamos continuar as mágicas aqui em cima. Reação em cadeia, 4 humanas, ela causa X pontos de dano a cada criatura, sendo X número de criaturas no campo. Então, se tem muita criatura, vai matar todo mundo. uma limpeza de mesa. Surto de Mata Vasta, 4 humanas, você pode reforçar essa mana, essa mágica, e com básico, você pode procurar 2 cartas no básico no seu Grimora e colocar no campo de batalha virado. Depois, embaralho com baralho. Se ela estiver reforçada, você coloca 2 marcadores mais 1 mais 1 em cada criatura que você controla. Interessantíssima essa carta. Majestade da Alma, compra uma quantidade de cartas igual ao maior poder das suas criaturas. Também muito bom, é por isso que é carinha essa carta. Revelação Xamani que acompanha um card para cada criatura que você controla. Feroz, se você tiver uma criatura com 4 poderes ou mais, você ganha 4 de vida para cada criatura com um poder a mais de 4 que você controla. 4 de poder, não de 4 daquele sentido. Especialidade Rickstar. Compra uma quantidade de carta e equivalente ao maior poder das criaturas que você controla. Você pode conjurar essa mágica com mana igual ou inferior a 5 da sua mão sem pagar o seu custo. Então é interessante, você pode jogar essa carta e depois jogar uma criatura de 5 de mana. Colisão de realidade, cada jogador vai embaralhar todas as criaturas no seu baralho. Cada jogador que embaralhou uma criatura não ficha vai revelar a carta do seu baralho até mostrar uma criatura. E você tem que colocar a mesma quantidade de criaturas embaralhadas de volta no campo. Isso aqui é bem interessante. Ainda bem que não funciona com o Tolkien. Imagina se ele desse milhões de tokens de Goblin e você manda uma dessa. Agora acabou as mágicas, vamos para os artefatos. São 8 artefatos. Temos os clássicos Soul Ring, vira da 2 de mana. Bota pé ligeiro, impetecência magia. Lâmina negra reforjada que dá mais um mais um para cada terreno que você controla. Cine de arcano vira ganho de mana. Interessante. Assassino de magos. Sempre que a criatura equipada atacar, causa o dano igual ao poder no jogador defensor. Então tipo, se a criatura que você está atacando tem 7 de poder, vai causar 7 de dano direto no cara sem precisar do bicho defender. Espada da Vingança. A criatura equiparada ganha 2x0. Vigilância, iniciativa, atropelar e ímpeto. Meu Deus. Jorra Fogo. A criatura equiparada em golpe duplo. Poderia mudar essa aqui, né? Tem um equipamento novo agora que é um lagartinho que é a mesma coisa, mas é um bicho que equipa da golpe duplo. Poderia ter colocado esse bicho já que é Kamigawa, né? Olha! Gormenado de ossos. Esse artefato cria um bicho para equipar ele mesmo ou você pode equipar outra criatura e você ganha xx igual no cemitério de todos os jogadores. Agora vamos em encantamentos. Temos aqui aprovação de Nileia. Encantamento Aura. Sempre que uma criatura encantada atacar, coloque o marcador mais um, mais um nela. Depois, se 3 ou mais marcador mais um, mais um tiver nele, sacrifique a aprovação de Nileia. Quando sacrificar ela, procura 2 tênus base ao Grimora e coloque no campo de batalha. Interessantinho. Fonte Termal Revigorante. Eu já estou cortando aqui. Deixa eu postar na minha câmera. Pera aí. Certo, paramos nesse aqui, né? Fonte Termal Revigorante, 3 manas. Quando entra no campo de batalha, coloque 4 marcador mais um, mais um nele. As criaturas modificadas que você controlou tem ímpetos já se batendo. e você pode mover um marcador mais um, mais um dele e colocar um marcador mais um, mais um em qualquer criatura alvo que você controla e pode dar estabilidade uma vez por turno. Então, interessante, você pode deixar um marcador guardado nele, pra quando você descer bicho no ouço já descer com ímpeto. Ritmo do Selvagem, as criaturas que você controla não podem ser calteradas e as criaturas não token que você controla tem Riot. Quando ela entra no campo de batalha, você pode escolher que ela vai ter ímpeto ou marcador mais um, mais um. Sombra Mutável, a criatura encantada tem ímpeto e no início a manutenção destruir essa criatura. Revele cartes do topo do seu grimório até revelar um card de criatura e coloque aquele card num campo de batalha e anexe a Sombra Mutável nele. Depois coloque todos os seus outros cards revelados dessa forma no fundo do grimório. Cara, isso é interessante, você pode equipar isso num token, o token morre, depois vai trazer um outro bicho, depois ele se mata, outro bicho se mata, outro bicho se mata, cara, num deck vermelho e preto você que é maldoso. Sombra de Cobra, criatura encantada ganha mais um, mais um, e se ficar causada no jogador você ganha e compra uma carta. acordo com o Kami no início do final do seu turno escolha um ou mais, colocar o marcador mais um, mais um na criatura alvo, comprar uma carta e criar um espírito sem cor token. Interessante. Maestria Elemental e Cantar Criatura Criatura encantada tem vira em X e coloque em jogo X, Fiz de Criatura Vermelha 1-1 Elemental com Ímpeto sendo X igual ao poder dessa criatura e remova-as do final do turno. Então tipo, se você equipa uma criatura muito grande em vez da criatura grande bater, ela vai criar mini criaturinhas que vai bater. 1 com Kami Encante a criatura que você controla sempre que uma criatura que você controla outra criatura modificada que você controla morrer, crie X Espíritos Verdes sendo X o poder dessa criatura. Sombra de Urso a criatura encantada ganha mais 2 mais 2 e tem toda vez que essa criatura atacar desvire todos os terrenos que você controla. Meu amigo, isso aqui é bom pra caramba. Tem um toque de ida aí tem os terrenos aqui terreno verde e vermelho floresta terreno de duas cores vermelho um terreno verde que você pode virar e colocar o marcador mais um mais um na criatura verde que entrou nesse turno. Palácio de Opala coloque adicionar um de mana de qualquer cor e identidade do seu comandante se você gastar essa mana pra conjurar seu comandante ele entra no campo com o marcador mais um mais um adicional igual a número de vezes que ele entrou no campo. Interessantíssimo. Pomar Exótico coloque um de mana de qualquer terreno que seu oponente pode conjurar mais um terreno de dois mana mas esse aqui pague quatro manas e cria um elemental e esse terreno vira um elemental 3-3 e sempre que essa criatura causar dano ele ganha um marcador mais um mais um. ele é ainda um terreno. É isso aqui entra virado e dá vidência a um tuite comandante geral comando de qualquer cor e esse aqui entra no campo de batalha você pode procurar um ah, olha só você pode colocar isso no campo e ele vai entrar de pé se você revelar uma carta do terreno floresta a sua mão e eu já perdi aqui e aqui o vale piromuso que você paga um de mana você ganha dois. Espera aí esse terreno aqui tem dois pode repetir terreno sem ser básico não seria dessa. Mas galera foi 20 minutos só pra falar desse deck de comandos foi o primeiro deck da liberação dos upgrades o que você achou desse deck? Na minha humilde opinião que vale pra quase nada e eu esperava mais desse deck tipo esse deck é fraco? nem um pouco esse deck é forte pra caramba ele gera bastante marcador mais um mais um e tudo mais porém estamos falando de Kamigawa que é a coleção que eu esperei tanto e tudo mais e quando eu vi que um comandante era um samurai na minha cabeça que seria um deck de modificação como eu vi nos previews como eu tinha mostrado antes com o comandante mas eu realmente esperava que isso aqui seria um deck de samurais e não tem samurai poderiam ter botado uns samurais tipo na coleção de vampiro fizeram um deck de vampiro mas aí os caras é meio estranho porque também na coleção de lobisomem não teve deck de lobisomem teve um deck de zumbi e um deck de humanos então é meio maluco essas coisas e também esperava mais cartas de Kamigawa a maioria das cartas de Kamigawa mesmo são os feitiços cara faltava podia botar mais criaturas e equipamento as criaturas as novas de Kamigawa os próprios samurais que tem a habilidade de atacar sozinho fazer alguma coisa poderia ter umas outras cartas bacanas mas e o deck você consegue achar por 245 mais ou menos e comprar as cartas separadas no melhor dos casos dá 240 reais então em preço parece que tá ok parece mas eu sei que eu mudaria umas cartinhas aqui sim tem umas cartinhas que é legal mas poderia mudar bem vou encerrar o vídeo por aqui espero que você tenha gostado dele um abraço a todos tudo bom pra vocês nos vemos no próximo vídeo até mais valeu fui e aí Legenda por Sônia Ruberti